Olá, boas pessoal, temos aqui um novo token, é muito mais do que um token, vende bem, portanto temos aqui o nome é PointPay, tem aqui também o token de sell, tem um banco, podemos comprar a criptomoedas, tem um exchange, tem uma carteira, podemos pedir empréstimos também, dá para colocar isto em espanhol, francês, português, só mesmo com o tradutor, este tem aplicativo para iOS e para Android, prefiro aqui no escuro, então nós para comprarmos o token Pay, este PointPay é muito, mas muito fácil, vejam lá, vocês clicam aqui, send receive, e tem aqui também a parte da, vamos lá ver, wallet, tem aqui a carteira, vejam lá, aqui é tipo uma exchange, vocês podem vender e comprar criptomoedas aqui neste mercado, mas o que eu quero mesmo é mostrar aqui como é que eu compro este token, tem aqui 3 dias, 3 dias para acabar esta promoção, onde dá mais 50%, o preço vai aumentar em 50% daqui a 3 dias, por isso é uma altura boa para nós comprarmos, vamos então clicar aqui em wallet, clicamos em wallet, como estão a ver está aqui, aplicativo para Apple Store e de Google Play, clicamos em wallet e vejam lá, vocês podem enviar para cá, Bitcoin, Bitcoin Cash and Link, DAI, Ethereum, Litecoin, Ripple, eu enviei por exemplo, vejam lá, enviar para cá, 428 euros, estamos a falar em 7697, agora eu, depois de ter cá o dinheiro, eu enviei por exemplo, aqui, enviei da, vejam lá, 7598, e enviei também aqui, também aqui, da Tron, para experimentar, enviei primeiro, 100 Trons daqui, vejam lá, está aqui, 100 Trons, que eu enviei para lá, para a carteira, e já está cá na carteira, 7697, paguei 1 Tron de taxa, aqui da, da Binance, da Binance pessoal, e então aqui, o que é que eu vou fazer, vou converter, vou converter isto tudo, em pontos, neste Token, portanto, o preço, está aqui, está aqui a dizer, portanto, o preço de venda, está aqui, a 10 centimos, por Token, e eu vou ficar então, com 5053 Token, e eu vou converter agora, vamos lá ver, e pronto, converti, para Token, PXP, ok, está convertido, este valor vai ser atualizado, vai ficar em 0, e então, aqui, no meu, no banco, estamos agora, aqui, ao banco, está aqui, o banco, como podem ver, e vai aparecer, aqui, as moedas, em PXP, já convertidas, vai aparecer, aqui, o valor, vamos lá ver, aqui, e então, a partir do momento, que cai, cai aqui, o valor, PXP, deste Token, e já fica a ganhar, 30%, portanto, ao ano, aqui, neste Token, vamos lá ver, então, portanto, como estão a ver, o valor, que está a dar mais, aqui, é mesmo, este, PXP, Token, então, vamos lá ver, a carteira, se já saiu, da carteira, clicamos, então, em carteira, Wallet, e vamos lá, ver, se ainda está, aqui, em Tron, já não está em Tron, vamos lá, ver, onde, onde é que, fui parar, aqui, não está, está aqui, estão a ver, agora, o que que eu faço, vou enviar, vejam lá, Point Pay, e vou enviar para, está aqui, Crypto Wallet Address, ou, vou enviar para, o banco, que é aquele banco ali, aqui, vamos lá ver, banco, também posso pedir o cartão de débito, basta clicar em cartão de débito, e nós podemos, então, ter um cartão Visa Débito, onde podemos colocar, transferir as Cripa Moedas, em 15 segundos fica lá disponível, vocês coloquem o vosso nome, têm de enviar, o vosso, está aqui todos os países, que é possível, portanto, vocês podem, é, é enviar o cartão de cidadão, e pronto, fazem tudo isso, o que é necessário, e pronto, então, vamos então, enviar, clique em exchange, para o equipa ao banco, Point Pay, vamos clicar aqui, enviar para o banco, isto é a primeira vez, que eu estou, a usar isso como podem ver ainda estou aqui a palpar o terreno está aqui a zero route to buy, agora tenho de transferir my account portfólio depósito, só se for aqui em depósito tenho aqui vamos lá ver se aparece aqui o valor point pay checking account está a zero não é transferir, talvez aqui transferir, vamos lá ver de point pay não vamos lá ver então onde é que é isso portanto aqui depois de termos aqui dentro do point pay wallet as nossas pcsp temos de ir aqui ao banco clicamos aqui em banco e dentro do banco vamos copiar o endereço da point pay vamos aqui em baixo que é o último está aqui vamos entrar lá copiar este endereço ok está copiado ok é a minha conta vamos à carteira vamos aqui à carteira e vamos então aqui onde diz point pay enviar colar clicamos aqui o valor e fazemos enviar aqui vamos vai pedir uma confirmação de e-mail vou aqui ao e-mail ver vamos lá ver qual é portanto está aqui ok 2303 2303 13 e agora já vai sair daqui vamos então a onda agora ao banco ok vamos ao banco e já se vai ver o dinheiro lá no banco pessoal ok já abri como podem ver podem por aqui várias criptomoedas a render bitcoin ethereum etc tudo aqui 5% vejam lá é tipo como fazer se fizessem aqui staking e pronto estão a ver aqui que já estou aqui já estamos aqui aqui ao meu endereço se vocês quiserem me enviar então estão a ver aqui que já está a render my checking account posso transferir posso comprar mais clique aqui em buy clique em buy e posso então comprar mais pxp ou através de ethereum ou através de bitcoin posso enviar mas eu digo sinceramente a forma mais rápida é enviar através da carteira aqui através da wallet copiar o endereço de lá por exemplo o trono é super rápido enviar trono para aqui e depois portanto converter na pxp depois tem aqui referir um amigo e ganhar 25% em pxp portanto vocês vão ganhar 25% do valor que a pessoa vai transferir para aqui ah está aqui your friend should make a purchase through bank pelo banco portanto ele tem de fazer uma compra através daqui está aqui a dizer que o primeiro banco baseado na blockchain você ganha no mundo e está aqui você ganha juros com a point pay todos os dias e está aqui os valores de juros este é valores anuais o maior é mesmo aqui o portanto como estão a ver podemos aqui também pedir um empréstimo portanto em bitcoin ou em portanto vocês podem pedir nestas equipa moedas e e é isto pessoal tem aqui as definições mas podem comprar aqui equipa moedas como estão a ver basta chegar aqui a comprar através de transcrição bancária através do google pay vejam lá através do google play podem comprar através da apple pay através de visa mastercard também visa mastercard vejam lá vocês chegam cá colocam o valor por exemplo 200 isto é em dólar e eu vou receber portanto em bitcoin e vocês têm aqui um bônus de 20 pxp token vejam lá dos índices vai dar 0.0 vamos lá ver se eu nudo isto para euro 200 euros vai mudar 0.0038 vamos lá ver se eles estão a puxar muito btc2e então vamos lá vamos lá ver quanto é que há aquele valor 0 vamos colocar então logo 200 euros aqui 200 e ver 0041 0038 pronto como estão a ver comprando através do mastercard vocês pagam 3 euros de tais portanto não é a melhor opção para comprar aqui cripom moedas por isso é sempre bom vocês comprar como eu tenho dito nos meus vídeos na binance e enviar para cá ou através do banco vocês enviam através do banco banco transfer sepa é este aqui sell buy ok bastava chegar cá copiar então o IBAN deles e e então receber aqui está bem pessoal aproveitem que falta 3 dias o preço vai aumentar 50% então neste momento a 10 centimos vai aumentar para 20 pessoal um grande abraço e vejo no próximo vídeo adeus